França atinge meta de 30 milhões de vacinados contra a Covid-19. Contagem de mortes por coronavírus nos hospitais do país subiu para 83.944 nas últimas 24 horas. A França administrou a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em 30,14 milhões de pessoas, afirmaram autoridades da saúde neste sábado 12, atingindo a meta do governo para meados de junho. A contagem de mortes por coronavírus nos hospitais da França subiu em 34 nas últimas 24 horas, para o total de 83.944 desde o começo da pandemia, disseram as autoridades. O total de pacientes por Covid em tratamento intensivo caiu em 53, a 2.110.